MASSAROPI No filme que as multidões aplaudirão. Uma verdadeira concentração de gargalhadas. É preciso que alguém defenda os interesses do homem agrícola. Estarei terra inchada pra você, Jeca. É o quê? Inchada pra você trabalhar. Só se for motorizado. Você também pode explodir com a acidentada história de nosso herói Tristonho. Você não vai tirar satisfação com o Vaca Brava? Está mexendo com nossa filha outra vez. Acabar de fazer o cigarro, amor. Esse cigarro, né? Não, mas... Jeca Tatu, sempre perseguido. Escuta, Jeca. Eu quero falar com você. Presta atenção no que eu estou dizendo. Escuta, vem cá. Mas sempre pronto para a desforra. Lutando sempre. Lá seu modo. Seja contra o terrível Vaca Brava. Ou contra o vizinho poderoso. Caipira estúpido. Lutando sempre. Vai até o burro ficar aí, tá bom? Vamos falar. Corre, italiano. Um entrechoque de interesses arrastando uma trama de emoções. Dinheiro agora não tem, mas assim que tiver eu venho pagar, né? Tua conta está muito alta. Mas não faz mal. Vamos conversar. A ganância e a intriga que se desfecham num drama pungente. Pai! Saia, pai! Ajuda a salvar alguma coisa, Jeca. Lá em cima do fogão tem uma carça minha. Não deixe queimar. A fé e a fibra dos que não se abatem pela diversidade. E o senhor não teve dó de mim. Mas Deus sabe que eu nunca fiz nada de mar pro senhor. É que não sou eu que vou fazer justiça. Nem eu, nem o delegado, nem nenhum homem aqui da terra. É ele mesmo que tá lá em cima olhando tudo. Não vejo ninguém. Ah, não vê porque tá escuro. Um enredo humano e hilariante surpreendente de situações imprevistas. Jéca Tatu, um filme grandioso e alegre na interpretação sincera de Mazzaropi no papel de Jéca Tatu. Geni Prado, como esposa de Jeca. Totó, como Giovanni. Roberto Duval, como Vaca Brava. Nena Viana. Miriam Rony. Pirulito, Humberto e Cláudio Barbosa. Apresentando ainda o galã Francisco de Souza. Marlene França, autêntica revelação de atriz. E Marlene França, autêntica revelação de atriz. Quem vem o vento conduz, conduz a voz. Virgem Maria, rogai por nós. Saber amar e ter com quem sonhar. Hoje você tem que esse amor. É de manhã. Vem o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu. Ainda estão a brilhar. Igual a nós gemendo como o que. Vai meu carro pela estrada sem destina nos levar. Até mesmo a galinhada. Hoje anda bem granfina. Vive toda enfeitada. Tem um galo em cada esquina. Moleque inocente, humilde e sabichão, Jeca Tatu é um retrato alegre e emotivo de uma tradição celebrizada pelo gênio de Monteiro Lobato. Retrato que agora vive repleto de graça e pitoresco na figura de Mazzaropi, mais impagável do que nunca. Tchau, tchau. Tchau.